Nesse primeiro vídeo, eu vou fazer uma introdução ao conteúdo. No canal, existem outros vídeos com maior aprofundamento, caso seja necessário. Vou falar dos objetivos da prática e mencionar os materiais usados. O estudo sobre escoamento e meus porosos iniciou com os experimentos realizados por Darcy, que posteriormente deu origem à chamada Lei de Darcy. Nesses experimentos, Darcy fez diversos testes com água escoando em leito de areia, ele variava a vazão de escoamento, trabalhando sempre dentro do regime laminar, e media a queda de pressão devido ao escoamento da água. E a partir da correlação obtida pelos dados experimentais, Darcy deduzia uma expressão matemática que explicava o fenômeno que ele observou. Essa expressão pode ser escrita tanto em termos de velocidade superficial, quanto em termos de vazão volumétrica, e considera uma constante de proporcionalidade empírica, denominada permeabilidade do leito, aqui denotada pela letra K. Graficando os dados nas condições usadas por Darcy, teríamos algo semelhante ao comportamento desse gráfico aqui, que mostra um comportamento linear. A equação de Darcy possui o formato do tipo y igual a ax, sendo o coeficiente angular dado pela razão entre viscosidade dinâmica e permeabilidade do leito. Muito importante é observar que a lei de Darcy não se aplica a altas velocidades de escoamento e ao escoamento de gases. Velocidades altas tendem a deslocar o escoamento para um regime não laminar. E a restrição ao uso de gases é por conta da natureza de compressibilidade que os gases possuem. Devido a esse comportamento, a densidade de um fluido gasoso varia com a pressão, diferente da densidade dos fluidos líquidos que tende a ser constante. Essa é uma explicação resumida, apenas para o andamento da aula prática, então não vou entrar em maiores detalhes sobre o tema teórico. Para quem não lembra, ou para quem tiver interesse em uma explicação um pouco mais aprofundada sobre o tema, sugiro assistir ao vídeo 3 da aula sobre escoamento e meios porosos, que está disponível no canal. Mas voltando aqui ao assunto, como um avanço da lei de Darcy, Fockheim desenvolveu um modelo empírico que inclui um termo relacionado ao desvio de linearidade causado exatamente pelos escoamentos com velocidades elevadas, e que não foram considerados nos experimentos de Darcy. Aqui temos o modelo escrito com base na velocidade superficial e também com base no fluxo de massa G. Se a gente observar, ambos são modelos não lineares, mas como alternativa a esses modelos não lineares, as equações podem ser facilmente linearizadas se a gente dividir essa equação por V e essa outra aqui por G. Esse modelo é válido apenas quando o fluido for newtoniano e quando não houver interação do fluido com o meio poroso, que é o caso da nossa prática. A gente vai trabalhar com água e com partículas de vidro, são partículas inertes. Outro modelo que comumente é considerado nos estudos envolvendo escoamento e meios porosos é o modelo teórico de Ergun. Essa é uma correlação teórica que pode ser aplicada tanto para escoamento laminar quanto para escoamento turbulento. E aqui a equação já está adaptada para ser aplicada para qualquer formato de partícula, desde que se conheça a esfericidade e o diâmetro equivalente do particulado. Para essa aula prática, os objetivos são basicamente dois. Fazer uma avaliação da relação entre perda de carga em um leito empacotado com a vazão de escoamento através desse leito e comparar os resultados obtidos experimentalmente com os obtidos pelo modelo de Ergun, o modelo teórico. Na sessão de resultados de discussão, eu vou detalhar o que deve ser feito e isso vai facilitar a compreensão dos objetivos. Aqui temos a lista com todos os materiais usados na prática e algumas imagens representando alguns desses materiais. Vamos ter leito empacotado, que é um cilindro com esferas de vidro, uma bomba centrífuga para bombear o fluido através do leito, manômetros de tubo em U para verificação da queda de pressão ao longo do leito, vamos ter um reservatório para armazenar água que será bombeada, um balde para coleta da água que sai do leito, uma balança digital para pesar o balde com água, um cronômetro para auxiliar a determinação da vazão do escoamento, uma proveta para verificar a porosidade do leito, uma trena e um termômetro com infravermelho.